Kiago Zuki, ó, Kiago Zuki, vai embora. 1, 2, 3, 4, 3, 4. Traga a perna, saltando. 1, 2, 3, 4. Olha o cara bem forte agora. É de... Tá parecendo um cabrinho com fome. Mais um viado, quero ver. Eu vou até tampar o ovo. Quero escutar esse cara bem forte. Relaxa, relaxa. Relaxa. Vamos formar duplas. Formando duplas. Formando duplas. Pega o seu aninho. Não sigo. Eu quero ver. Todos formados. Siga o seu aninho. Quem está sonando? Quem está sonando? Cadê? Olha, tem um aninho aqui. Tem um aninho lá. Quem está sonando? Vem comigo. Parabéns. Você vai ficar contigo, né? Você vai ser seu parceiro agora. Beleza? Então, já vai demonstrar. Aqui, ó. Todos estão na mão assim? Todos estão. Todos estão na mão. Você é um? Um. 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 Então combina que é que vai ficar com o outro lado para trás. Que vai em frente do seu amigo, que vai em frente do mar. Um outro amigo que não está com o outro lado para trás fica com a dança de novo. Ok? Atenção. Olha aqui, olha aqui agora ó. Eu estou falando assim. Um maio para a dança do meu lado. O objetivo é... O objetivo é... Ele vai tentando carregar a minha barriga e eu vou tentar tocar na mão dele. O treinamento é... Velocidade e reflexo. Olha para cá rapidinho. Ei, olha para cá. A hora que você fizer, você vai escutar na mão.